Que fase dos programas mais tradicionais da Globo, hein? Depois do video show com o apresentador Zeca Camargo, agora foi a vez de o Fantástico ter audiência baixa comparando com outros tempos. A pior da história da atração global, apresentada por Renata Vasconcelos e Tadeu Schmidt. Ainda na liderança, no horário da transmissão, a média prévia da noite do último domingo foi de 14 pontos, 4 a mais do que o SBT e Record. No atual formato foi o último programa. No próximo final de semana as mudanças já serão colocadas em prática.